O que é que com batata fica gostoso? Batata, cebola, guardada pela metade. 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 Tá cheio Bem apertadinho A mesa do ladinho Tá cheio? Tá Olha lá Tá cheio O pessoal tá aqui Parece a chuva ainda, pessoal Nem ir embora Não consegue Cuidado Esse sapato aqui é bom Porque ele é antiderrapante Mas, lógico que não vai chover É que eles têm medo de chorar Atrás tem mesmo Olha lá O que é que ele tá fazendo E aí O que é ele? O que vai choque é E aí Obrigado. 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 Tchau, moço. Deus abençoe. Obrigado. Oi, gente. Tudo bem? Gente, eu estou aqui no carro esperando o meu marido que foi ali no banco. E o celular dele está pitando aqui. Vamos ver o que é. Tchau, moço.